Olá, tudo bem? Você sabia que muitas mulheres estão ganhando de R$ 1.500 a R$ 3.000 com crochê apenas seguindo gráficos? Veja o que você irá encontrar no Crochê Passo a Passo. São mais de 800 lindos gráficos manuais passo a passo para iniciantes, uma tabela com o significado dos símbolos e de brinde você ganha uma planilha para você calcular o valor do seu produto. Legenda Adriana Zanotto